Olá, hoje no quadro Direito Condominial, nós vamos falar das principais ocorrências em tempos de pandemia nos condomínios. Olá, eu sou a Morgana Schornal, advogada especialista em Direito Condominial. Estou hoje aqui com o Dr. Eduardo Boscato e nós vamos falar das principais ocorrências em condomínios em tempos de coronavírus. Sem dúvidas, as principais ocorrências que vocês acabaram sofrendo durante esse período diferenciado que a gente está vivendo foram das mais variadas formas, barulho, locações, uso das áreas de lazer. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre esses assuntos para explicar para vocês o que pode ser feito na área jurídica para tentar amenizar o impacto sobre essa situação. No panorama atual endêmico do coronavírus, os condomínios foram drasticamente abalados na sua realidade. Com isolamento social, distanciamento social, lockdown, quarentena, entre outras determinações decorrentes do poder público que você aí de casa sabe e também passou na pele o que aconteceu. Barulho, home office, festas, eventos, locação por temporada, obras, reformas. Inúmeros desdobramentos que aconteceram nos condomínios que nós vamos abordar. O primeiro deles é o barulho decorrente do excesso de pessoas com todo mundo em casa. Acabou acontecendo um número maior de pessoas, crianças sem aulas, pessoas trabalhando. E qual a sua opinião sobre esse assunto, doutor Eduardo? Pois é, a gente sempre volta naquele assunto que já tratamos algumas vezes com vocês, que é a questão do bom senso. A gente, vivendo essa situação diferenciada que estamos vivendo hoje, sabemos que acabou causando um impacto na vida de praticamente todo mundo. A partir do momento que você tem uma legislação ou lockdown, alguma coisa nesse sentido para distanciamento social e restrições, com as pessoas permanecendo muito tempo em casa, a própria falta de aulas das crianças não terem aulas e também terem bastante tempo em casa, acabou prejudicando essa situação. Então a gente sempre trata com os síndicos, a gente sempre tem orientado com os síndicos para tratar sobre essa situação com bom senso. Só que esse bom senso, ele não pode ser um salvo conduto para a pessoa que está causando essa infração condominal ou esse problema de barulho fazer a vida do seu vizinho ou a vida condominal de uma forma mais complicada. Então o síndico sempre tem que ter uma postura mais conciliadora, de conversar com as ambas as partes, tanto quem está sendo afetado como quem estaria causando esse tipo de problema, para deixar clara essa situação de que estamos numa situação atípica. E além de todo esse problema também, a gente tem visto que as pessoas estão ficando mais nervosas, mais impacientes. Então também para tratar sobre essa situação de uma maneira mais tranquila, não aplicando já as medidas mais drásticas previstas em convenção, em regimento interno, com notificação, multa, juizamento de ação e tudo mais. Então sempre tentar levar essa situação envolvendo, principalmente a questão de barulho, de uma maneira mais tranquila, com bom senso, mas uma maneira mais conciliadora. Vem cá, vamos conversar. Quem sabe tu coloca uma pantufa em casa, anda descalço, anda de meia, tenta evitar barulho das crianças, coloca um tapete para a criança. Existem algumas alternativas para a gente conseguir tratar essa situação, para tentar amenizar o problema e o impacto na vida do seu vizinho. Com as crianças em casa, todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina. E o condomínio também, a necessidade de flexibilizar as normas de silêncio, de restrições de barulho, por quê? Porque o síndico tem o papel de inclusive mediar a situação. Deixando claro para aquele condomínio que está com todo mundo em casa, com as crianças, está trabalhando em casa, que existe uma tolerância um pouco maior, a norma do condomínio é flexibilizada para entender, para lidar com essa situação atípica, porém, de uma forma geral, a lei do silêncio, as normas mais restritivas, principalmente no horário de descanso, que se compreende na maioria dos condomínios, das 10 da noite, às 8 da manhã, deve ser observada, deve continuar prevalecendo. Porque isso inclusive garante a tranquilidade, o sossego de toda a coletividade condominal. Porque como o doutor Eduardo colocou aqui para a gente, muitas pessoas estão impacientes, estão mais agressivas, incisivas, e cabe ao gestor, ao síndico, tentar conciliar e mediar essa situação, deixando a situação um pouco mais flexibilizada, porém, pontualmente, exigir que no período de descanso, sejam cumpridas, até porque está todo mundo em casa, a maioria das pessoas permanecem ainda em casa, e exige um maior respeito e um bom senso de todos os moradores. O segundo ponto que a gente vai falar, hoje, sobre a outra, uma das principais ocorrências, é a inadimplência, desde o começo da pandemia, que foi lá em março, com a suspensão da maioria das atividades, permanecendo apenas as essenciais, lockdown, quarentena, e os impactos que ocorreram no financeiro do condomínio. Pois é, essa foi uma outra situação também que a gente constatou bastante nos condomínios, que houve um aumento pontual de alguns casos, em específico, principalmente da inadimplência, a partir do mês de março, março e abril, a gente conseguiu identificar alguns casos em que houve um acréscimo de alguns condomínios, principalmente naqueles condomínios em que se tratam de um segundo imóvel da pessoa, ou um terceiro, ou um imóvel para fins de investimento, para fins de locações, então a gente tem visto que, em se tratando desse tipo de situação, principalmente nas cidades turísticas, vamos tratar assim, houve, de fato, um aumento na questão da inadimplência. A questão da inadimplência também, a gente sempre trata com os síndicos da seguinte forma, que o síndico tem que analisar a situação econômica do seu condomínio. A gente sabe que um condomínio não é uma empresa, o condomínio não visa lucro, o condomínio faz a arrecadação das taxas de condomínio para as suas próprias subsistências. Questão de pagamento de despesas, energia elétrica, luz, manutenção de elevador, seguro, todas essas despesas, elas já são previstas no começo do ano. Então o condomínio tem que analisar o seu fluxo de caixa e o síndico, como gestor que é, novamente, tratar com bom senso a situação. O condomínio também tem que entender o lado do condomínio. Porque se o condomínio está fazendo esse tipo de cobrança ou está lhe cobrando a taxa de condomínio, não é porque o condomínio quer deixar o dinheiro lá parado num caixa ou numa aplicação, numa poupança, é porque o condomínio, de fato, precisa daquele dinheiro para pagar a folha de pagamento, pagar funcionários. Então a gente tem visto também que alguns síndicos estão buscando também, além dessa gestão perante a usina de implantes em si, também buscando uma revisão das próprias despesas ordinárias do dia a dia. Então eles estão revisando alguns contratos, tentando diminuir prestações de manutenção de elevador, diminuição de custos da consumo de energia elétrica, de consumo de água. Então alguns síndicos, a gente tem visto, que eles estão também focados nesse ponto de tentar enxugar as despesas do condomínio para que consiga manter essa questão da inadimplência até que as atividades econômicas consigam voltar ao normal e a pessoa consiga regularizar a sua eventual inadimplência. Isso mesmo, Eduardo. Lembrando que o síndico não tem autonomia, nem o poder, de abrir mão de receita com muitos condomínios questionários. Foi uma dúvida muito recorrente nos meses de março e abril. se poderia haver diminuição, redução da taxa de condomínio em algum percentual, em 50%, se poderia haver a suspensão e substituição por fundo de reserva. Foram inúmeras dúvidas recorrentes referente à taxa de condomínio. A questão é que a taxa de condomínio, como bem pontuado pelo doutor Eduardo, ela é fixada na Assembleia Ordinária. Então ela tem uma previsão orçamentária e ela não pode sofrer reduções ou alterações ou adequações salvo por uma nova Assembleia. O síndico não tem esse poder, essa autonomia. Ele deve sempre levar a situação à previsão orçamentária e a redução ou aumento, reajuste da taxa de condomínio é de poder deliberativo de uma Assembleia. Muitos condomínios suspenderam, até segunda ordem, a chamada de capital, decorrente da manutenção da saúde financeira dos seus condomínios para manter a taxa ordinária sendo paga pontualmente. Houve a suspensão em alguns condomínios da chamada de capital, com o Estado do Conselho Fiscal. Em outros condomínios se utilizou o fundo de reserva, desde que observadas as normas previstas na Convenção, e também a demais legislação específica, caso a caso. Só que o síndico tem que, como o doutor Eduardo colocou, ele deve fazer essa gestão das despesas do condomínio, essa redução de custos, para que isso possa refletir na manutenção da saúde financeira do condomínio. E, finalizando, esse assunto da taxa de condomínio, a inadimplência anterior ao estado de pandemia, ela não pode ser alegada como motivo de força maior se essa inadimplência, principalmente em ações judiciais, ela já for anterior. Isso não é um motivo, porque a dívida é pré-existente ao estado de pandemia. É interessante até essa situação, Morgana, porque o que eu tenho visto, pelo menos em algumas das nossas ações, é que aquele condomínio que já está inadimplente lá, de 2015, 2016, 2017, eles acabam utilizando hoje esse argumento da questão da pandemia para justificar a sua inadimplência perante ao juízo. Olha, a gente não está conseguindo fazer o pagamento por conta da grave crise financeira, mas, enfim, é uma situação que acaba a gente não conseguindo caracterizar, porque justamente já é uma inadimplência pré-existente a própria condição de inadimplência, de pandemia, né? Um outro assunto bem recorrente, que deu bastante barulho, bastante trabalho para os advogados, para os sínteses, administradores, foi a locação por Airbnb, ou por aplicativos, ou locação por temporada. Em decorrência dessas locações, a realização de eventos e festas nas unidades privativas. Nós tivemos alguns casos, bem, que tiveram repercussão nacional aqui em Balneário Camboriú, com festas, com mais de 40, 50 pessoas que foram interditadas pela defesa civil, pela guarda municipal, pela polícia militar, e que constataram o desrespeito às determinações do poder público referente ao isolamento social, inclusive as próprias normas dos condomínios. Sabendo que no começo da pandemia, aqui em Santa Catarina, até abril, foi suspensa a locação por Airbnb, e depois a decisão perdeu sua vigência, voltando à permissão de realização de locação por aplicativos ou de temporada nos apartamentos, desde que observadas as próprias normas do condomínio e os decretos municipais vigentes referente ao isolamento social, entre outras situações que o doutor Eduardo agora vai ponderar para a gente. Pois é, principalmente essa questão até trazendo um pouquinho aqui para a nossa cidade, que é o Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, é uma cidade muito turística, uma cidade com muitos imóveis que permanecem durante o ano ou fechado, ou locados durante os finais de semana, para quando tem alguma festa específica, para o uso das áreas de lazer do condomínio, então os síndicos acabaram sofrendo bastante com essa situação, e não apenas a questão da locação propriamente dita, mas também os efeitos que essa locação estava causando no condomínio. A gente teve casos de condomínios que acabaram liberando essas locações temporárias de final de semana e tudo mais, mas as áreas de lazer estavam todas vedadas à sua utilização, porque ainda existia um risco de contágio muito grande, os leitos de hospital que estavam sobrecarregados e tudo mais, então, em alguns casos, eles permaneceram com as áreas de lazer fechadas. Daí a pessoa chegava lá, queria utilizar o apartamento, mas também, além do apartamento, ele queria utilizar as próprias áreas de lazer, piscina, salão de festas, e acabaram sendo impedidos dessa utilização. É interessante que a gente sempre trata que seja verificado os decretos das suas cidades e dos seus estados, para ver a situação específica da sua localidade, como é que está funcionando atualmente essa questão de locações e uso das áreas de lazer. Depois do início dessa pandemia, a gente teve essa legislação que acabou proibindo especificamente as locações pelo LBNB e depois ela acabou perdendo efeito e os síndicos começaram a ter muitas dúvidas. Com o tempo, essas locações acabaram sendo liberadas e daí a gente começou a sofrer também, com muitas demandas, de pessoas que estavam realizando festas nos apartamentos. Tivemos alguns casos lá no nosso escritório, casos até conhecidos, em que tinha lá 15, 20, 30 pessoas num apartamento fazendo festa e tudo mais que os vizinhos acabaram por reclamar. Com essa reclamação gerou ocorrência na Guarda Municipal e na Polícia Militar que eles acabaram fazendo flagrante das violações das normas sanitárias. Acabou gerando algumas situações, tem a questão de aplicação de multa também, tem alguns decretos que estavam prevendo também a aplicação de multa e a gente sempre orientava e é importante o síndico ter esse cuidado para que o condomínio também não seja penalizado por uma eventual omissão. O síndico tem que estar atento a essas situações, claro que o síndico não tem que estar 24 horas à disposição de uma situação dessa, mas ele tem que estar atento. Olha, aconteceu lá uma locação num apartamento tal em que o pessoal acabou fazendo uma festa. Então, o síndico vai lá, notifica o proprietário, encabe uma advertência, diga que se tiver alguma restrição para ele não se repetir e tomar as medidas que julgar cabíveis. E a realização de locação por temporada ela está permitida, é possível, tanto locação por temporada via imobiliária como locação por aplicativos desde que observadas as normas sanitárias vigentes e as próprias normas internas do condomínio referente à capacidade de pessoas por apartamento, lembrando que a aglomeração de pessoas e a realização de eventos continua vedada pelas normas vigentes e a questão de receber visitantes ou não da unidade fica a critério de cada condomínio entender se pode ou não pode dentro da sua realidade dependendo do porte do condomínio, se tem muitas unidades, se isso vai gerar um risco de contágio maior ou não para o condomínio. E o próximo item que a gente vai falar que é em decorrência também disso é o uso das áreas de lazer. Aqui em Santa Catarina para os condomínios nós temos uma nota técnica expedida pela Secretaria Estadual de Saúde que liberou a utilização dos espaços desde abril só que observada a redução de capacidade de 30% e também o uso especificamente para os moradores ou seja o agendamento por família e apenas destinados aos moradores só os moradores poderiam utilizar piscinas salões de festas e os demais espaços existentes no condomínio mediante o agendamento mediante a limpeza recorrente de manhã de tarde de noite desses espaços que tiverem uso contínuo o que acabou em muitos condomínios onerando e grande parte suspendeu a utilização das áreas de lazer até uma segunda análise de um menor risco de contágio muitos condomínios agora recentemente de setembro para cá liberaram os espaços vem liberando gradualmente primeiro para os próprios moradores para os próprios residentes considerando a hipótese de visitantes ou não e condicionado também as demais normas vigentes no estado que nós temos algumas portarias que são direcionadas para eventos que o doutor Eduardo agora vai abordar exatamente Morgana a gente sabe que com essa situação toda de pandemia a gente teve a legislação 14.010 né lei federal 14.010 que trata sobre a situação envolvendo alguns casos específicos ao condomínio né nessa legislação a gente tem o artigo 12 em que ela dispõe que as assembleias previstas no artigo 1349 e 1350 elas poderão ser realizadas em caráter emergencial de maneira virtual até o dia 30 de outubro de 2020 então o que isso significa que os condomínios quando há necessidade de alguma questão emergencial a ser tratada no condomínio é diante da impossibilidade de realização das assembleias de maneira presencial realize essa assembleia de maneira virtual até o dia 30 de outubro a gente ainda não tem nenhum indicativo se essa legislação haverá algum tipo de provocação ou se ela será tratada novamente pelo congresso nacional mas até o dia 30 de outubro a gente tem essa permissão legislativa para a realização das assembleias virtuais temos realizado realizado algumas assembleias de maneira virtual e ela é uma situação que está ainda os condomínios estão tentando se acostumar com essa situação alguns condomínios também porque a gente sabe que tem condomínios que ela acaba se tornando impraticável ou pela quantidade de pessoas ou pela qualificação dos seus condomínios então isso é uma situação que é uma situação nova para os condomínios e que ainda estamos analisando sobre como vai ser o impacto dessa questão daqui para frente além dessa legislação da lei 14.010 tratando do regime emergencial por conta da pandemia do coronavírus a gente já tinha antes disso tramitando no congresso nacional dois projetos de lei que autorizavam a realização das assembleias virtuais uma era para essa questão de obtenção de coro específico para alteração de alguma convenção ou de algum item que demande de um coro necessário e o outro era justamente sobre essa questão que foi tratada agora na legislação de regime emergencial da lei 14.010 e a nossa preocupação com os condomínios é a seguinte que não existia até então uma legislação prevendo a possibilidade de assembleia virtual e a dúvida recorrente de todo mundo antes da vigência dessa lei 14.010 era pela possibilidade ou não de realização de uma assembleia virtual no âmbito dos condomínios nós temos diversos entendimentos diversas teses diversas linhas doutrinárias porém muitos condomínios trazem na sua convenção a exigência de uma assembleia presencial inclusive determinando o local físico onde ela será realizada e nesse caso nós temos o entendimento pela não possibilidade de realização da assembleia virtual salvo agora que a própria legislação permite então com o termo da vigência dessa legislação o condomínio que não traz essa restrição na sua convenção poderá realizar a assembleia virtual mas o ideal é que ele traga na sua convenção uma futura alteração na sua convenção no seu regimento a possibilidade de realização de assembleia virtual inclusive como o trâmite vai ocorrer e os condomínios que tem essa vedação inclusive da necessidade de que seja presencial em local físico vão ter que se adequar e promover as alterações nas suas normas condominiais nós encerramos hoje o quadro direito condominial continua nos acompanhando toda quinta-feira no Condo Meeting no Conde TV Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto